Esta oração de São Patrício e São Cono revelará a sorte grande para você. São Patrício e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande, eu vos invoco nesta hora com respeito e reverência, para que reveres a sorte grande em minha vida. São Patrício, Santo Padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, Santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. Eu vos suplico, abre os meus olhos para as oportunidades prósperas, que eu seja abençoado com a clarividência, para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. Que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo. Que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes e que eu seja generoso ao compartilhar-me as conquistas. Ó São Cipriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecer minha fé e minha determinação, que eu possa alcançar a sorte que tanto ouvejo e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. Por vossa intercessão confio e agradeço pelas bênçãos que virão em meu caminho. Que minha jornada seja marcada pela prosperidade e que eu sempre honri a vossa devoção e proteção. São Patrício e São Cono me revelem a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém. São Patrício e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande, eu vos invoco nesta hora com respeito e reverência para que reveles a sorte grande em minha vida. São Patrício e São Patrício, Santo Padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, Santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. Eu vos suplico, abro os meus olhos para as oportunidades prósperas, que eu seja abençoado com a clarividência, para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo, que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes e que eu seja generoso ao compartilhar meus conquistas. Oh, São Cipriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecer minha fé e minha determinação, que eu possa alcançar a sorte que tanto vejo e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. Por vossa intercessão, confio e agradeço pelas bênçãos que virão em meu caminho, que minha jornada seja marcada pela prosperidade e que eu sempre honri a vossa devoção e proteção. São Patrício e São Cono me revele a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém. São Patrício e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande, eu vos invoco nesta hora com respeito e reverência, para que reveres a sorte grande em minha vida. São Patrício, Santo Padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, Santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. Eu vos suplico, abre os meus olhos para as oportunidades prósperas, que eu seja abençoado com a clarividência, para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. Que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo. Que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes e que eu seja generoso ao compartilhar meus conquistas. Oh, São Supriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecer minha fé e minha determinação, que eu possa alcançar a sorte que tanto ameixo e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. Por vossa intercessão, confio e agradeço pelas bênçãos que virão em meu caminho, que minha jornada seja marcada pela prosperidade e que eu sempre honre a vossa devoção e proteção. São Patrício e São Cono, me revele a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém. São Patrício e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande, eu vos invoco nesta hora com respeito e reverência para que reveles a sorte grande em minha vida. São Patrício, Santo Padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, Santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. Eu vos suplico, abra os meus olhos para as oportunidades prósperas, que eu seja abençoado com a clarividência, para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. Que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo. Que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes e que eu seja generoso ao compartilhar-me as conquistas. Ó São Cipriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecer minha fé e minha determinação, que eu possa alcançar a sorte que tanto vejo e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. Por vossa intercessão, confio e agradeço pelas bênçãos que virão em meu caminho, que minha jornada seja marcada pela prosperidade e que eu sempre honri a vossa devoção e proteção. São Patrício e São Cono, me revele a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém. São Patrício e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande, eu vos invoco nesta hora com respeito e reverência para que reveres a sorte grande em minha vida. São Patrício, Santo Padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, Santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. Eu vos suplico, abre os meus olhos para as oportunidades prósperas, que eu seja abençoado com a clarividência para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. Que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo. Que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes e que eu seja generoso ao compartilhar-me as conquistas. Ó São Cipriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecer minha fé e minha determinação, que eu possa alcançar a sorte que tanto almejo e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. Por vossa intercessão confio e agradeço pelas bênçãos que virão em meu caminho. Que minha jornada seja marcada pela prosperidade e que eu sempre honri a vossa devoção e proteção. São Patrício e São Cono, São Cono, me revelem a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém. São Patrício e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande, eu vos invoco nesta hora com respeito e reverência para que reveres a sorte grande em minha vida. São Patrício, Santo Padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, Santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. Eu vos suplico, abre os meus olhos para as oportunidades prósperas, que eu seja abençoado com a clarividência, para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. Que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo. Que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes e que eu seja generoso ao compartilhar meus conquistas. Ó São Cipriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecer a minha fé e a minha determinação. Que eu possa alcançar a sorte que tanto o mesmo e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. Por vossa intercessão, confio e agradeço pelas bênçãos que virão em meu caminho. Que minha jornada seja marcada pela prosperidade e que eu sempre honri a vossa devoção e proteção. São Patrício e São Cono me revelem a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém. São Patrício e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande. Eu vos invoco nesta hora com respeito e reverência para que reveres a sorte grande em minha vida. São Patrício e santo padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. Eu vos suplico, abra os meus olhos para as oportunidades prósperas, que eu seja abençoado com a clarividência para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. Que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo. Que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes e que eu seja generoso ao compartilhar-me os conquistas. Ó São Cipriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecer a minha fé e a minha determinação. Que eu possa alcançar a sorte que tanto o mesmo e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. Por vossa intercessão, confio e agradeço pelas bênçãos que virão em meu caminho. Que minha jornada seja marcada pela prosperidade e que eu sempre honri a vossa devoção e proteção. São Patrício e São Cono, me revele a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém. São Patrício e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande. Eu vos invoco nesta hora com respeito e reverência para que reveres a sorte grande em minha vida. São Patrício, Santo Padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, Santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. Eu vos suplico, abro os meus olhos para as oportunidades prósperas. Que eu seja abençoado com a clarividência, para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. Que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo. Que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes e que eu seja generoso ao compartilhar-me as conquistas. Ó São Cipriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecer minha fé e minha determinação, que eu possa alcançar a sorte que tanto vejo e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. Por vossa intercessão confio e agradeço pelas bênçãos que virão em meu caminho. que minha jornada seja marcada pela prosperidade e que eu sempre honri a vossa devoção e proteção. São Patrício e São Cono, me revelem a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém. São Patrício e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande, eu vos invoco nesta hora com respeito e reverência para que reveres a sorte grande em minha vida. São Patrício, Santo Padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, Santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. Eu vos suplico, abro os meus olhos para as oportunidades prósperas. Que eu seja abençoado com a clarividência para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. que a sorte grande se revele diante de mim, e os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo. Que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes e que eu seja generoso ao compartilhar minhas conquistas. Ó São Cipriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecei minha fé e minha determinação. que eu possa alcançar a sorte que tanto ouvejo, e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. Por vossa intercessão confio e agradeço pelas bênçãos que virão em meu caminho. Que minha jornada seja marcada pela prosperidade, e que eu sempre honri a vossa devoção e proteção. São Patrício e São Cono me revelem a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém. São Patrício e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande, eu vos invoco nesta hora com respeito e reverência para que reveles a sorte grande em minha vida. São Patrício e São Patrício e São Cono, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz, e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso, e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. Eu vos suplico, abro os meus olhos para as oportunidades prósperas, que eu seja abençoado com a clarividência, para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo, que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes, e que eu seja generoso ao compartilhar meus conquistas. Ó São Cipriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecei minha fé e minha determinação, que eu possa alcançar a sorte que tanto vejo, e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. Por vossa intercessão, confio e agradeço pelas bênçãos que virão em meu caminho, que minha jornada seja marcada pela prosperidade, e que eu sempre honri a vossa devoção e proteção. São Patrício e São Cono me revelem a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém. São Patrício e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande, eu vos invoco nesta hora com respeito e reverência, para que reveres a sorte grande em minha vida. São Patrício, Santo Padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz, e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, Santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso, e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. Eu vos suplico, abre os meus olhos para as oportunidades prósperas, que eu seja abençoado com a clarividência, para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo, que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes, e que eu seja generoso ao compartilhar meus conquistas. Oh, São Supriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecer minha fé e minha determinação, que eu possa alcançar a sorte que tanto o mesmo, e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. Por vossa intercessão, confio e agradeço pelas bênçãos que virão em meu caminho, que minha jornada seja marcada pela prosperidade, e que eu sempre honri a vossa devoção e proteção. São Patrício e São Cono, me revele a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém. São Patrício e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande, eu vos invoco nesta hora com respeito e reverência, para que reveles a sorte grande em minha vida. São Patrício, Santo Padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz, e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, Santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso, e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. Eu vos suplico, abre os meus olhos para as oportunidades prósperas, que eu seja abençoado com a clarividência, para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo, que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes, e que eu seja generoso ao compartilhar meus conquistas. Ó São Cipriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecer minha fé e minha determinação, que eu possa alcançar a sorte que tanto o mesmo, e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. Por vossa intercessão, confio e agradeço pelas bênçãos que virão em meu caminho, que minha jornada seja marcada pela prosperidade, e que eu sempre honri a vossa devoção e proteção. São Patrício e São Cono, me revele a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém. São Patrício e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande, eu vos invoco nesta hora com respeito e reverência. para que reveles a sorte grande em minha vida. São Patrício, Santo Padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz, e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, Santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso, e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. Eu vos suplico, abra os meus olhos para as oportunidades prósperas, que eu seja abençoado com a clarividência, para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. Que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo. Que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes, e que eu seja generoso ao compartilhar meus conquistas. Ó São Cipriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecer minha fé e minha determinação, que eu possa alcançar a sorte que tanto mejo, e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. Por vossa intercessão, confio e agradeço pelas bênçãos que virão em meu caminho. Que minha jornada seja marcada pela prosperidade, e que eu sempre honre a vossa devoção e proteção. São Patrício e São Cono, me revelem a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém. São Patrício e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande, eu vos invoco nesta hora, com respeito e reverência, para que reveres a sorte grande em minha vida. São Patrício, Santo Padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz, e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, Santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso, e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. Eu vos suplico, abro os meus olhos para as oportunidades prósperas, que eu seja abençoado com a clarividência, para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. Que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo. Que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes, e que eu seja generoso ao compartilhar meus conquistas. Ó São Supriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecer minha fé e minha determinação. Que eu possa alcançar a sorte que tanto o mesmo, e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. Por vossa intercessão confio e agradeço pelas bênçãos que virão em meu caminho. Que minha jornada seja marcada pela prosperidade, e que eu sempre honri a vossa devoção e proteção. São Patrício e São Cono, me revele a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém. São Patrício e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande, eu vos invoco nesta hora com respeito e reverência. Para que reveles a sorte grande em minha vida. São Patrício, Santo Padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz, e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, Santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso. E que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. Eu vos suplico, abro os meus olhos para as oportunidades prósperas. Que eu seja abençoado com a clarividência, para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo. Que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes, e que eu seja generoso ao compartilhar meus conquistas. Oh, São Cipriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecei minha fé e minha determinação, que eu possa alcançar a sorte que tanto vejo, e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. Por vossa intercessão confio e agradeço pelas bênçãos que virão em meu caminho. Que minha jornada seja marcada pela prosperidade, e que eu sempre honri a vossa devoção e proteção. São Patrícia e São Cono me revelem a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém. São Patrício e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande. Eu vos invoco nesta hora, com respeito e reverência, para que reveres a sorte grande em minha vida. São Patrício, Santo Padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz, e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, Santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso, e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. Eu vos suplico, abro os meus olhos para as oportunidades prósperas. Que eu seja abençoado com a clarividência, para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. Que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo. Que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes, e que eu seja generoso ao compartilhar-me os conquistas. Ó São Cipriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecer minha fé e minha determinação, que eu possa alcançar a sorte que tanto ouvejo, e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. Por vossa intercessão, confio e agradeço, pelas bênçãos que virão em meu caminho. Que minha jornada seja marcada pela prosperidade, e que eu sempre honri a vossa devoção e proteção. São Patrício e São Cono, me revelem a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém. São Patrício e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande. Eu vos invoco nesta hora, com respeito e reverência, para que reveles a sorte grande em minha vida. São Patrício, Santo Padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz, e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, Santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso, e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. eu vos suplico, abro os meus olhos para as oportunidades prósperas, que eu seja abençoado com a clarividência, para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo. que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes, e que eu seja generoso ao compartilhar minhas conquistas. Oh, São Cipriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecer minha fé e minha determinação, que eu possa alcançar a sorte que tanto vejo, e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. por vossa intercessão confio e agradeço pelas bênçãos que virão em meu caminho, que minha jornada seja marcada pela prosperidade, e que eu sempre honri a vossa devoção e proteção. São Patrícia e São Cono me revele a sorte grande. está feito, selado e decretado. Amém. São Patrício e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande, eu vos invoco nesta hora com respeito e reverência, para que reveres a sorte grande em minha vida. São Patrício, Santo Padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz, e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, Santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso, e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. Eu vos suplico, abro os meus olhos para as oportunidades prósperas, que eu seja abençoado com a clarividência, para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo, que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes, e que eu seja generoso ao compartilhar meus conquistas. Oh, São Cipriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecei minha fé e minha determinação, que eu possa alcançar a sorte que tanto vejo, e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. por vossa intercessão confio e agradeço, pelas bênçãos que virão em meu caminho, que minha jornada seja marcada pela prosperidade, e que eu sempre honre a vossa devoção e proteção. São Patrícia e São Cono me revelem a sorte grande. Está feito, selado, decretado. Amém. São Patrícia e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande, eu vos invoco nesta hora, com respeito e reverência, para que reveres a sorte grande em minha vida. São Patrícia, Santo Padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz, e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, Santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso, e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. eu vos suplico, abro os meus olhos para as oportunidades prósperas, que eu seja abençoado com a clarividência, para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo. que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes, e que eu seja generoso ao compartilhar-me os conquistas. ó São Cipriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecer minha fé e minha determinação, que eu possa alcançar a sorte que tanto o mesmo, e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. por vossa intercessão confio e agradeço pelas bênçãos que virão em meu caminho, que minha jornada seja marcada pela prosperidade, e que eu sempre honre a vossa devoção e proteção. São Patrícia e São Cono me revele a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém. São Patrícia e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande, eu vos invoco nesta hora, com respeito e reverência, para que reveres a sorte grande em minha vida. São Patrícia, santo padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz, e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso, e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. eu vos suplico, abra os meus olhos para as oportunidades prósperas, que eu seja abençoado com a clarividência, para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo, que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes, e que eu seja generoso ao compartilhar meus conquistas. Oh, São Cipriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecer minha fé e minha determinação, que eu possa alcançar a sorte que tanto ameixo, e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. Por vossa intercessão, confio e agradeço pelas bênçãos que virão em meu caminho, que minha jornada seja marcada pela prosperidade, e que eu sempre honre a vossa devoção e proteção. São Patrício e São Cono, me revele a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém. São Patrício e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande, eu vos invoco nesta hora com respeito e reverência. Para que reveles a sorte grande em minha vida. São Patrício, Santo Padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz, e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, Santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso, e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. Eu vos suplico, abre os meus olhos para as oportunidades prósperas, que eu seja abençoado com a clarividência, para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. Que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo. Que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes, e que eu seja generoso ao compartilhar meus conquistas. Ó São Cipriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecer minha fé e minha determinação, que eu possa alcançar a sorte que tanto mejo, e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. Por vossa intercessão confio e agradeço pelas bênçãos que virão em meu caminho. Que minha jornada seja marcada pela prosperidade, e que eu sempre honre a vossa devoção e proteção. São Patrício e São Cono, me revelem a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém. São Patrício e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande, eu vos invoco nesta hora, com respeito e reverência, para que reveres a sorte grande em minha vida. São Patrício, Santo Padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz, e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, Santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso, e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. Eu vos suplico, abre os meus olhos para as oportunidades prósperas, que eu seja abençoado com a clarividência, para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. Que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo. Que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes, e que eu seja generoso ao compartilhar meus conquistas. Oh, São Cipriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecer minha fé e minha determinação, que eu possa alcançar a sorte que tanto vejo, e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. Por vossa intercessão, confio e agradeço pelas bênçãos que virão em meu caminho, que minha jornada seja marcada pela prosperidade, e que eu sempre honri a vossa devoção e proteção. São Patrício e São Cono, me revele a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém. São Patrício e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande, eu vos invoco nesta hora com respeito e reverência. para que reveles a sorte grande em minha vida. São Patrício, Santo Padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz, e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, Santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso, e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. Eu vos suplico, abra os meus olhos para as oportunidades prósperas, que eu seja abençoado com a clarividência, para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. Que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo. Que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes, e que eu seja generoso ao compartilhar-me as conquistas. Ó São Cipriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecer minha fé e minha determinação, que eu possa alcançar a sorte que tanto mejo, e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. Por vossa intercessão, confio e agradeço. Pelas bênçãos que virão em meu caminho, que minha jornada seja marcada pela prosperidade, e que eu sempre honre a vossa devoção e proteção. São Patrício e São Cono, me revelem a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém. São Patrício e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande. Eu vos invoco nesta hora, com respeito e reverência, para que reveres a sorte grande em minha vida. São Patrício, Santo Padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz, e que eu seja graciado com a sorte e abundância. São Cono, Santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso, e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. Eu vos suplico, abra os meus olhos para as oportunidades prósperas, que eu seja abençoado com a clarividência, para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. Que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo. Que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes, e que eu seja generoso ao compartilhar meus conquistas. Oh, São Cipriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecer minha fé e minha determinação, que eu possa alcançar a sorte que tanto vejo, e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. Por vossa intercessão, confio e agradeço pelas bênçãos que virão em meu caminho. Que minha jornada seja marcada pela prosperidade, e que eu sempre honri a vossa devoção e proteção. São Patrício e São Cono, me revele a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém. São Patrício e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande, eu vos invoco nesta hora, com respeito e reverência, para que reveles a sorte grande em minha vida. São Patrício, Santo Padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz, e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, Santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso, e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. Eu vos suplico, abra os meus olhos para as oportunidades prósperas, que eu seja abençoado com a clarividência, para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo, que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes, e que eu seja generoso ao compartilhar meus conquistas. Oh, São Cipriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecer minha fé e minha determinação, que eu possa alcançar a sorte que tanto vejo, e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. Por vossa intercessão, confio e agradeço pelas bênçãos que virão em meu caminho, que minha jornada seja marcada pela prosperidade, e que eu sempre honri a vossa devoção e proteção. São Patrício e São Cono, me revele a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém. São Patrício e São Cono, protetores e guias deste luxo com a sorte grande, eu vos invoco nesta hora com respeito e reverência, para que reveres a sorte grande em minha vida. São Patrício, Santo Padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz, e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, Santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso, e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. Eu vos suplico, abre os meus olhos para as oportunidades prósperas, que eu seja abençoado com a clarividência, para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. Que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo. Que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes, e que eu seja generoso ao compartilhar-me as conquistas. Ó São Cipriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecer minha fé e minha determinação, que eu possa alcançar a sorte que tanto vejo, e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. Por vossa intercessão, confio e agradeço pelas bênçãos que virão em meu caminho, que minha jornada seja marcada pela prosperidade, e que eu sempre honri a vossa devoção e proteção. São Patrício e São Cono, me revele a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém. São Patrício e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande, eu vos invoco nesta hora, com respeito e reverência, para que reveres a sorte grande em minha vida. São Patrício, Santo Padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz, e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, Santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso, e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. Eu vos suplico, abre os meus olhos para as oportunidades prósperas, que eu seja abençoado com a clarividência, para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo, que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes, e que eu seja generoso ao compartilhar minhas conquistas. Oh, São Supriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecer minha fé e minha determinação, que eu possa alcançar a sorte que tanto vejo, e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. Por Vossa intercessão, confio e agradeço pelas bênçãos que virão em meu caminho, que minha jornada seja marcada pela prosperidade, e que eu sempre honre a Vossa devoção e proteção. São Patrícia e São Cono me revele a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém. São Patrícia e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande, eu vos invoco nesta hora, com respeito e reverência, para que reveres a sorte grande em minha vida. São Patrícia, Santo Padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz, e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso, e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. Eu vos suplico, abro os meus olhos para as oportunidades prósperas, que eu seja abençoado com a clarividência, para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. Que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo. Que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes, e que eu seja generoso ao compartilhar meus conquistas. Ó São Supriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecer minha fé e minha determinação, que eu possa alcançar a sorte que tanto almejo, e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. Por vossa intercessão, confio e agradeço pelas bênçãos que virão em meu caminho. Que minha jornada seja marcada pela prosperidade, e que eu sempre honre a vossa devoção e proteção. São Patrícia e São Cono, me revele a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém. São Patrícia e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande, eu vos invoco nesta hora, com respeito e reverência, para que reveles a sorte grande em minha vida. São Patrícia, Santo Padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz, e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, Santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso, e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. Eu vos suplico, abra os meus olhos para as oportunidades prósperas, que eu seja abençoado com a clarividência, para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo, que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes, e que eu seja generoso ao compartilhar-me as conquistas. Ó São Cipriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecer minha fé e minha determinação, que eu possa alcançar a sorte que tanto mejo, e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. Por vossa intercessão confio e agradeço pelas bênçãos que virão em meu caminho, que minha jornada seja marcada pela prosperidade, e que eu sempre honre a vossa devoção e proteção. São Patrício e São Cono, me revelem a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém. São Patrício e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande, eu vos invoco nesta hora, com respeito e reverência, para que reveres a sorte grande em minha vida. São Patrício, Santo Padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz, e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, Santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso, e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. Eu vos suplico, abre os meus olhos para as oportunidades prósperas, que eu seja abençoado com a clarividência, para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. Que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo. Que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes, e que eu seja generoso ao compartilhar meus conquistas. Ó São Supriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecei minha fé e minha determinação, que eu possa alcançar a sorte que tanto vejo, e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. Por vossa intercessão, confio e agradeço pelas bênçãos que virão em meu caminho, que minha jornada seja marcada pela prosperidade, e que eu sempre honri a vossa devoção e proteção. São Patrício e São Cono, me revele a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém. São Patrício e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande, eu vos invoco nesta hora com respeito e reverência. para que reveles a sorte grande em minha vida. São Patrício, Santo Padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz, e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, Santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso, e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. Eu vos suplico, abra os meus olhos para as oportunidades prósperas, que eu seja abençoado com a clarividência, para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo, que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes, e que eu seja generoso ao compartilhar meus conquistas. Ó São Cipriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecei minha fé e minha determinação, que eu possa alcançar a sorte que tanto mejo, e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. Por vossa intercessão, confio e agradeço pelas bênçãos que virão em meu caminho, que minha jornada seja marcada pela prosperidade, e que eu sempre honri a vossa devoção e proteção. São Patrício e São Cono, me revelem a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém. São Patrício e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande, eu vos invoco nesta hora com respeito e reverência, para que reveles a sorte grande em minha vida. São Patrício, Santo Padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz, e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, Santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso, e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. Eu vos suplico, abra os meus olhos para as oportunidades prósperas, que eu seja abençoado com a clarividência, para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. Que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo. Que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes, e que eu seja generoso ao compartilhar-me as conquistas. Ó São Cipriano e São Cono, escutai a minha oração, fortalecei minha fé e minha determinação, que eu possa alcançar a sorte que tanto vejo, e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. Por vossa intercessão, confio e agradeço pelas bênçãos que virão em meu caminho, que minha jornada seja marcada pela prosperidade, e que eu sempre honri a vossa devoção e proteção. São Patrício e São Cono, me revelem a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém. São Patrício e São Cono, protetores e guias dos que buscam a sorte grande, eu vos invoco nesta hora com respeito e reverência. para que reveles a sorte grande em minha vida. São Patrício, Santo Padroeiro da Irlanda, com teu espírito de coragem e fé, peço que ilumines o meu caminho com a tua luz, e que eu seja graciado com a sorte e a abundância. São Cono, Santo dos jogadores e apostadores, com tua graça e intercessão divina, peço que me conduzas aos caminhos do sucesso, e que a sorte esteja sempre ao meu lado, unidos em uma só prece. Eu vos suplico, abra os meus olhos para as oportunidades prósperas, que eu seja abençoado com a clarividência, para ver as chances e os ganhos em cada empreendimento. Que a sorte grande se revele diante de mim, que os obstáculos se transformem em degraus para o triunfo. Que a fortuna e a prosperidade sejam meus companheiros constantes, e que eu seja generoso ao compartilhar meus conquistas. Ó São Ciprião e São Cono, escutai a minha oração, fortalecer minha fé e minha determinação, que eu possa alcançar a sorte que tanto vejo, e que minha vida seja preenchida de alegria e sucesso. Por vossa intercessão, confio e agradeço pelas bênçãos que virão em meu caminho, que minha jornada seja marcada pela prosperidade, e que eu sempre honri a vossa devoção e proteção. São Patrícia e São Cono me revelem a sorte grande. Está feito, selado e decretado. Amém.